Olá pessoas lindas que estão aí do outro lado me ouvindo, estou aqui mais uma vez nesse vídeo trazendo para vocês mais uma palavra da parte de Deus. Hoje eu quero falar com vocês em respeito, em relação, como nos comportarmos quando nós estamos diante de situações complicadas das nossas vidas. Situações essas que são aí do cotidiano, um desemprego, uma doença na família, uma tristeza na alma. Muitas vezes nós ficamos procurando saída em pessoas, procurando ajuda em pessoas, procuramos o pastor, procuramos um amigo mais próximo, procuramos um irmão, procuramos tantas coisas, o pai de santo, quem mais? A benzedeira, tantas coisas nós procuramos e nos esquecemos de procurar a fonte, ali na fonte do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso. O que faz com que nós somos diferentes hoje de homens e mulheres do tempo da Bíblia? Por que aqueles homens recebiam a vitória, eles derrubavam gigantes, eles derrubavam muralhas, eles ganhavam guerras, eles eram curados de doenças terríveis, como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Que toca nas vestes do nosso Jesus Cristo e é curada pela fé. Por que nós hoje temos tanta dificuldade em alcançar as bênçãos do nosso Deus? Nós temos aí um exemplo na Bíblia, Neemias. Neemias é um homem que está ali num palácio, ele é copeiro do rei, ele está numa situação muito tranquila, ele tem a confiança do rei, ele sempre se apresenta ao rei alegre e o rei sempre notou isso no olhar, no semblante dele, a alegria. Mas em determinada situação, chega ali alguns homens no palácio e ele pergunta da cidade natal dele, de onde ele é, Jerusalém. Como está lá o povo em Jerusalém? E esses homens dizem o que é para ele? Que Jerusalém está destruída. As portas foram queimadas, os muros derrubados, muitas pessoas saíram no exílio e os que ficaram estão aí em ruínas, na miséria, em total vergonha, em total humilhação. E olha que interessante, Neemias poderia pensar, poxa que triste, né? Que situação complicada. Mas eu estou bem, estou aqui no palácio? Não, ele se condoeu com aquela situação, porque aquele povo era o povo dele. Ali estavam enterrados seus pais, né? Ali ele nasceu naquela cidade em Jerusalém. Então ele tomou a dor daquele povo. E olha que interessante, sabe o que ele fez? Ele chorou e se lamentou. Então isso nos mostra que é normal diante das dificuldades das nossas vidas, diante do desemprego, diante de uma morte de um ente querido, diante de uma situação aí que você viveu de uma traição, tantas coisas, né? Que nos entristecem. É normal nós nos entristecer e até nos lamentarmos. Mas o que vai fazer a diferença é como agimos após essa situação. O que Neemias fez? Lamentou e chorou, e orou e jejuou. Buscou em Deus a força, buscou em Deus a alternativa para sair daquela situação. E olha que interessante, ele chega ali diante do rei e Deus já respondeu na oração de Neemias, porque quando ele chega diante do rei, o rei diz assim, nota o seu semblante com uma tristeza, nunca tive triste dessa forma, o que aconteceu? Então o próprio Deus fez com que o rei olhasse para Neemias, porque note vocês que Neemias era simples copeiro ali no palácio. O rei era o rei, né? É o cara. E ele tinha ali tantas coisas para se preocupar, porque ele se preocuparia com a tristeza de um copeiro. Então você percebe aí Deus já respondendo a oração de Neemias, quando ele olha para Neemias e sente e percebe a tristeza na alma. E ele pergunta o que aconteceu e ele diz o que aconteceu. A minha cidade está destruída. Fiquei triste de ver essa situação. E olha o que o rei fala para ele. O que eu posso fazer para te ajudar? E olha que interessante a atitude de Neemias. Neemias podia falar assim, vou aproveitar essa oportunidade, já pedi o que eu preciso. Mas Neemias busca em Deus a resposta. Então vamos ver aqui em Neemias 2, versículo 2. Olha só. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não está doente? Tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. E lhe respondi, vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepultos dos meus pais estão assoladas e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha a mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepultos dos meus pais para que eu lhe redifique. Então olha que interessante. Mesmo diante de quando o rei fala para ele, o que você espera, o que você quer que eu faça? Ele ora ao Senhor. Então ele confiava plenamente naquilo que o nosso Deus ia dar para ele como estratégia. E é isso que Deus quer que nós tenhamos em nossas vidas. Que nós venhamos orar, venhamos pedir ao nosso Deus estratégia, confiando nele e sabendo que ele está diante das situações adversas da nossa vida. Que quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar, logo eu obtenho resposta satisfatória. Então o interessante é que o rei permite aí que Neemias vai lá para a cidade, vai fazer lá o que tem que ser feito. E mais interessante de tudo isso, é que ele chegando ali na cidade de Jerusalém, ele convida algumas pessoas, e durante alguns dias ele não fala aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ficou no coração dele. Então ele foi soldar ali a terra, perceber qual era o planejamento que ele deveria fazer para assim conquistar a vitória. Então depois ele falou para alguns que estavam junto com ele, e ele começa ali a fazer uma grande obra, uma grande obra de restauração. E ele delegou as pessoas, cada um foi edificando uma parte, estou resumindo aí porque a passagem de Neemias é grande, depois vocês lêem aí para vocês entenderem que essa passagem é maravilhosa. E aqui nós podemos tirar uma lição, uma lição onde um homem, ele se lamentou, ele chorou, mas ele orou, jejuou e agiu. Então é isso que Deus quer que nós fazemos. Podemos sim, diante de situações complicadas de nossas vidas, chorar, se lamentar, mas vamos orar, vamos jejuar e vamos fazer algo, agindo em direção àquilo que Deus nos dá de estratégia. E quando essa estratégia chegar ao nosso coração, é saber qual o momento certo de compartilhar ela. Se tiver que delegar alguma coisa a alguém para que possamos atingir o nosso objetivo, façamos isso sempre na direção de Deus, assim como fez Neemias. Neemias começou ali aquele projeto, começou aquela obra, para vocês terem uma ideia, em 52 dias eles edificaram aquele muro, construíram tudo que foi destruído. Mas é interessante que no decorrer da caminhada, no decorrer ali dele estar construindo esse muro, edificando aquela cidade, quem apareceu? Sambalat, Tobias e Gessé, que são aqueles três que nunca podem faltar, não é verdade? Então eles estavam ali edificando, e aqueles homens ali, tramando contra a vida deles, projetando algo para destruir, a ponto de que eles tiveram que estar ali numa batalha, construindo muros, e atento para poder guerrear se fosse necessário. Mas o que é interessante de tudo isso, é que no final eles conseguiram alcançar a vitória de Deus na vida deles. E é isso que Deus quer para nós, que nós tenhamos essa garra, essa coragem, que nós possamos enfrentar todas as batalhas das nossas vidas, estamos vivendo aí um tempo complicado, em nosso país, mas que possamos confiar que Deus está conosco. Mas para isso, coloque em prática tudo o que está na palavra do Senhor. Ore em jejum e busque no Senhor a direção, porque você vai receber a vitória do nosso Deus, porque é isso que Ele tem para nós. Amém? É isso. Vou deixar essa palavra para vocês, que vocês confiem no Senhor, vocês não estão sozinhos, Deus está com você nessa batalha, e tudo o que Deus te der de sabedoria, de estratégia, coloque em prática, porque a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso. Antes que eu finalize aí, peço que, se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Estou preparando alguns vídeos aí, onde Deus tem me dado estratégia, estou aí colocando a minha casa em ordem, fazendo algumas coisas que veio ao meu coração, e vou compartilhar com vocês também. Amém? É isso. Um beijo para vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo para vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,